Depois que eu mudei progresso, minha vida mudou. Aqui no Progresso, as crianças são recebidas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Porque eu me lembro de como eu era quando eu era criança. Eu achava que os adultos não olhavam pra mim como um ser humano. E eles já são seres humanos inteligentes, já são seres humanos cheios de potencial, cheios de genialidade pra ser desenvolvida. E é isso que eu quero começar pra eles. O Progresso representa muitas coisas pra mim. Quando eu venho pro Progresso, é tipo uma casa pra mim, uma família. Muitos amigos, felicidade, alegria. Eu gosto desse colégio. A grandeza de um homem depende do tamanho dos seus anos. A preocupação básica da escola consiste na aplicação da sua filosofia. Em acreditar que cada aluno tem um potencial sem limites. Cada aluno tem um gênio dentro dele. E esse gênio, ele só precisa de uma pequeníssima coisa por parte do educador. Ele precisa ser despertado. E dizer pra ele o seguinte. Você pode ser uma pessoa rara. Você pode ser um grande homem. Você pode ser uma grande mulher. Sem autoestima elevada, nós não vamos educar ninguém. E não vamos levar ninguém a lugar nenhum. Mas aqui, devido do amor, da atenção e do carinho que os professores e parte da diretoria tem com os alunos e para com elas, eu acho excelente. É uma continuidade da minha casa. Nossos alunos do curso de publicidade, eles tiveram uma ideia e uma grande ideia. Ao invés de lançar um produto, eles lançaram um projeto social. O projeto social era de inserir portadores da síndrome de Down no mercado de trabalho. Sejam bem-vindos! Música Muito incrementado. Música 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 Música